Bezuine, eu quero inclusive, vou até mudar aqui a sequência, para a gente falar de uma notícia muito positiva. É esse o desemprego que caiu para 6,9% e o Brasil se aproxima do pleno emprego. Vou passar para a Aninha, para ela dar aí as diretrizes dessa matéria aí, que é do nosso colega Plínio Teodoro. Aninha? Muito bem, eu vou trazer aqui a matéria agora, Bezuine e Yara. Essas são notícias que nós temos dado aí nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, aliás. A gente já tinha dado uma baixa do desemprego, tem gente falando já em pleno emprego, o desemprego em 6,9%. E aqui nessa matéria, o nosso colega Plínio Teodoro, ele fala o seguinte, que a PNAD contínua, divulgada hoje, dia 31 de julho, pelo IBGE, mostra o governo Lula, que o governo Lula derrubou a taxa de desemprego para 6,9% neste trimestre que termina agora, em julho. Isso representa o seguinte, o recuo de um ponto percentual em relação aos três meses anteriores. E leva o Brasil a menor taxa de desocupação para um trimestre desde junho de 2014, ou seja, nos últimos dez anos. Lá na época, no governo Dilma, o índice também estava em 6,9%. Justamente nessa mesma época que nós estamos agora, nesse meio de ano, eu queria então passar a palavra para o Berzoine, para dizer, para perguntar o seguinte, o que é isso? Isso é uma, além do governo Lula, quero que você fale bastante sobre o governo Lula, mas isso também é uma reacomodação da economia, após a questão da pandemia, todos os problemas que nós tivemos ao longo do governo Bolsonaro também? Não, isso daí é resultado de políticas públicas. Na verdade, desde a aposta do Lula, um conjunto de medidas foram tomadas, tanto no campo do crédito, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, o Desenrola, quanto no campo do investimento público, o PAC, Minha Casa Minha Vida, estão acelerando a cada momento. E também a confiança de um setor da economia nos programas do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Por exemplo, os programas da chamada Economia Verde. Como é que nós vamos fazer para fazer a transição energética? A recuperação da gestão da Petrobras. Portanto, é um conjunto de medidas. Eu só peço sempre que a gente vá devagar com a dor, porque a economia é de barro. Ou seja, nós temos um indicador de desemprego aberto, que são esses 6,9, que é muito bom. Mas ainda temos uma informalidade muito grande, que vem diminuindo, e um número de chamados subutilizados, que é aquele percentual que está trabalhando em uma ocupação informal ou formal, mas ganhando menos do que aquilo que acha que tem condição de ganhar. São pessoas que, por exemplo, estão ganhando um salário mínimo, mas a sua capacitação é voltada para uma atividade poder render dois, três salários mínimos. Ou que estão ganhando menos que o salário mínimo em uma atividade informal. Por exemplo, uma pessoa que ajuda em uma atividade, por exemplo, de comércio, não é registrado. São, por exemplo, as empregadas domésticas, que dois terços não são registradas, que uma boa parte ganha menos com o salário mínimo. Então, é importante ter, comemorar. É uma notícia excelente. O Caged, que foi anunciado pelo ministro Marinho esses dias, com 200 mil empregos formais, é uma notícia muito boa, mas tem um longo caminho a ser percorrido até nós conseguirmos baixar essa taxa de subutilização para algo próximo de 8%. Hoje está em torno de 14%, 15%. Algo em torno de 8%. De qualquer maneira, já é resultado das políticas públicas do governo Lula 3. . Obrigado.